Música Mar, adeus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, significa trabalhar pela inclusão social. Ela era muito feliz como médica, como pediatra, atendia consultório particular, mas ela sofreu, né? O meu primeiro irmão morreu com dois dias de vida, né? Isso a motivou, então, para poupar outras mães desta mesma experiência tão triste. Música Zilda Arnes nasceu em 1934 na cidade catarinense de Forquilinha. Foi a 12ª filha de três irmãos. Eu lembro que quando conseguiam bater a foto em conjunto da família, né? Era um... Um acontecimento. Era um acontecimento. E eram poucas as fotos que a gente tinha de todos os irmãos, né? Desde criança, gostava muito de se arrumar. As tranças eram o penteado favorito. E aqui é um espaço, então, para as crianças reviverem, né? Tem o... Como é que você faz os diversos modelos de trança para poder participar e sentir um pouquinho como é que era o costume daquela época. Música E aqui desse outro lado também continua a história da família. Isso. Tem a questão das fotografias, mas uma coisa que era muito presente na família da mãe, e ela falava que era da... Vinha do lado do Steiner, que eram muito festeiros. Enquanto os Arnes eram mais sérios e tal, ela falava que a mãe dela gostava de bailar, de dançar, todos os irmãos eram músicos. Por exemplo, essa música aqui, ela colocava a gente no colo e daí cantava... Hop, 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 fat enough, calop, hop, hop. E sempre gostava muito de trazer essa coisa da música também, dava livros para a gente de música. Tinha uma que ela me deu que chamava... Quem canta seus males espantam. Até o jeito de arrumar a mesa tinha que ser tudo bem certinho, com a faca virada para dentro, deixar a mesa bonita, ela sempre pegava rosas no jardim para colocar no meio da mesa, chamava todos os filhos, os netos. Acho que sempre estar com os netos era uma alegria, assim, e a gente sempre se sentia muito amada. A escolha pela medicina contra gosto do pai veio inspirada pelos gestos da mãe, que sempre acolhia os mais pobres. Ainda cedo, se preocupava com os problemas sociais. Com 15, 16 anos, eu pensei, eu acho que eu vou ser missionária, mas aquele povo tão doente, né? Vi, assim, pessoas atacadas de malária, tremendo. E você sabe o que? Eu vou ser médica para cuidar dessa gente aí. De uma turma de 120 estudantes, era uma das únicas seis mulheres. As memórias da médica missionária estão vivas neste museu. O memorial fica na sede da Pastoral da Criança em Curitiba, o grande projeto da vida dela. Ela percebia que as mães sempre voltavam pelas mesmas questões. Sempre diarreia, pneumonia, as infecções e tal. Falei, bom, deve ter algum jeito de a gente conseguir trabalhar para que não precise essas crianças serem internadas. Fazer esse mecanismo. Então, a semente da Pastoral da Criança já existia no sentido, se eu confiar a mãe e a mãe souber o que fazer, a gente vai conseguir prevenir essas doenças. O trabalho contra a desnutrição infantil rendeu a pediatra e sanitarista muitos prêmios, no Brasil e no exterior. Estes quadros são indicações ao Nobel da Paz. Bom, a gente vai entrar agora no espaço bem especial aqui do memorial, que é a sala que foi usada pela doutora Zilda por muito tempo e que foi preservada, né, doutor Nelson? Muita coisa, então, ficou como ela deixou aqui, né? Isso, exatamente como ela deixou antes da viagem para o Haiti. Eu gosto de chamar a atenção para esse calendário, que era o calendário do último ano de vida dela. Se você olhar, são pouquíssimos os dias livres. A gente brincava que na agenda dela não tinha espaço nem para ficar doente, porque era direto. Isso já com setenta e tantos anos. As cartas e o ecumenismo. O que me chama sempre muito a atenção é essa carta do Rabino Henrique Sobel, que era muito amigo de D. Paulo, né, e ele desejava, então, para a doutora Zilda sinceros votos de um Natal abençoado, né, e vindo de um Rabino judeu era sempre uma característica muito interessante da parte do comunismo. O amor ao próximo como força misteriosa levava a doutora Zilda por toda parte. Foi uma viagem em missão ao Haiti em 2010 que encurtou uma bela história. Recebi um telefonema da minha irmã, que a mãe estava no meio do terremoto. O prédio, só uma pequena parte, ficou de pé. No terceiro andar eles estavam, e a mãe estava na parte que caiu, e ela ficou naquela posição de ver tudo desabar. O que mais me chama a atenção é quando o pessoal vem visitar. A gente vê, às vezes, vem as pessoas, se ajoelham de frente a essa cruz que permaneceu de pé, e algumas vezes tinha oportunidade de encontrar, né, que a gente vem fazendo uma visita, encontra a pessoa, e eles falam assim, ah, estou rezando para a tua mãe. Eu falo assim, estou rezando, mas para quê? Eu falo assim, não, porque eu quero ter a força, né, porque ela deu a vida para ajudar os outros, eu também quero ter essa energia, quero ter essa vontade de ajudar. Nessa sala, o último discurso de doutora Zilda, feito horas antes da morte. Devemos cuidar de nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los. Doutora Zilda gostava de definir suas pastorais como uma história de muito amor, garra, ações concretas, dificuldades e esperança. O coração dos brasileiros deixa lembranças de quem viveu com a grandeza de uma santa, e cuja obra pode ser considerada um milagre. Legenda Adriana Zanotto